Você está desempregado? Está em busca dos seus sonhos? Ainda não conseguiu realizar o teu grande sonho de montar um negócio próprio? De ter a tua própria independência financeira? Você ainda não teve uma boa oportunidade para mudar de vida? Não se preocupe, a oportunidade chegou. Ainda dá tempo agora, no mês de abril. E quem oferece para você a melhor oportunidade é o Instituto Embeleze Unidade Belém Centro. O maior centro de formação profissional da América Latina na área da beleza. Presta atenção na mega, na maior, na melhor promoção que nós preparamos para você agora em abril até o dia 30, semana que vem. Você não pode perder tempo. Presta atenção. Você vai se matricular conosco em qualquer curso nosso? Não vai pagar a matrícula, vai ganhar desconto em todas as parcelas de 50%. Vai ganhar uma chapinha profissional. Olha que bacana, vai te ajudar muito. Mais um serviço de beleza e mais um pacote de cursos extras. Matriculou, ganhou. Deixa eu repetir para você tudo o que você vai ganhar se matriculando conosco aqui na Unidade Belém Centro até o dia 30 de abril. Você não vai pagar a taxa de matrícula. Vai ganhar 50% de desconto em todas as parcelas. Uma chapinha profissional, mais com serviço de beleza e um pacote de cursos extras. Tudo gratuito. Corre para cá. Agora, olha só. São poucas vagas promocionais. É para quem ligar agora, agendar a vaga. Você vai receber a sua senha de atendimento. É só aqui na Unidade Belém Centro, no Comércio, na Manoel Barata com a Presidente Vargas. Essa promoção não tem e outra Ibeleze. É só aqui na Belém Centro. Pense grande, seja Instituto Embeleze, Unidade Belém Centro, na maior e melhor promoção de todos os tempos. Corre para cá, eu estou esperando você.